Minhas irmãs, meus irmãos, hoje a conversa no jardim se faz num lugar diferente. Estou aqui na oficina da palavra com um amigo, um irmão, que é o Emerson Araújo. Bom, vamos situar o Emerson no espaço para que você tenha uma ideia de quem se trata. O Emerson é natural de Tumtum, no Maranhão, mas viveu em Terezina, estudou em Terezina, durante muito tempo trabalhou aqui. E o Emerson é um legítimo representante da geração mimiógrafo. Era a geração do Willian, a geração do Zé Magão, a geração do Menezes, do Salgado Maranhão. E esse pessoal todo, do F. Eduardo, esse pessoal todo trabalhava com mimiógrafo. Quando conseguíamos mimiógrafo, porque as coisas não eram tão fáceis como hoje. E, apesar das dificuldades todas, todos nós fizemos, todos, todos fizemos alguma coisa. Editamos livros, fizemos revistinhas. E hoje o Emerson está como professor e como membro do Conselho de Educação na cidade de Tumtum. E veio lançar esse belo livro aqui em Terezina. Por favor, olha o livro aí, garoto. Dá uma mostrada na capa do livro do Emerson. E eu estou aproveitando para conversar com ele sobre coisas que ele está fazendo lá e coisas que ele fez. Emerson, vamos começar. Foi uma viagezinha no passado. As dificuldades que vocês enfrentavam para fazer aqueles livrinhos mimiógrafados, porque só nos colégios, em alguns poucos colégios, existiam mimiógrafos. Fala um pouco daquela tua geração, meu irmão. Existia uma dificuldade natural como instrumento de veiculação do livro. A gente não tinha acesso, o grupo da geração mimiógrafo que você falou, não tinha acesso às editoras. As editoras aqui em Terezina não eram ainda muito incipientes. Então a gente partiu para o quê? Para a gente organizar a nossa produção literária, principalmente na poesia, através desse mecanismo do mimiógrafo. E era muito difícil ainda, porque a gente era instado a pedir ajuda aos diretores de escolas, principalmente das grandes escolas, naquele momento, na década de 80 principalmente, no início da década de 80. E aí a gente conseguia, às vezes, produzir a nossa literatura, a nossa poesia, através dessa veiculação do mimiógrafo. Foi um momento importante, porque, de qualquer maneira, a gente jogou no mercado, jogou para o leitor. O nosso leitor basicamente era o aluno, era o professor das escolas, essa nossa produção literária. Foi um grande momento, apesar da grande dificuldade, no tocante à produção intelectual, literária, em Terezina, no início da década de 80. Uma coisa curiosa, e o Emerson vai corroborar, é que os poetas não se limitavam a produzir o livro, não. A venda do livro era corpo a corpo. Você ia para a rua, você ia para as escolas, às vezes recebia até agressões, não era? Mas todo mundo ia, ninguém se isolava. É verdade. Quer dizer, além de produzir, além de escrever, de ir atrás da produção gráfica, a gente também saía vendendo. E aí os espaços eram os bares, eram os shows, era o teatro, 4 de setembro, a praça, 5 de segundo, as portas das escolas. Todo evento que a gente sabia em Terezina, a gente chegava para vender, evidentemente, a nossa produção literária naquele momento. Além de produzir, de escrever, de imprimir, a gente ainda colocava numa sacola, colocava dentro de uma sacola, dentro de um saco, dentro de uma pasta. E saía vendendo aí nas escolas, nas horas dos intervalos. Uma luta tremenda, não é, Sinés? Uma coisa curiosa, não sei se o Emerson se lembra disso. Tem um poeta em Brasília, que hoje é uma pessoa muito respeitada, que é o Nicolás Bé. Nicolás, você lembra dele, não lembra? O Nicolás veio para Terezina e ele não trouxe nada, absolutamente nada, uma camisa hering, uma calça jeans e nada. E ele chegou aqui, ele ia produzindo o livrinho dele aqui, ele trazia os poemas na cabeça, ele pegava uma máquina comum, usava o stencil que você cortava com a máquina e aí fazia o livrinho, iogurte com farinha, chá com porrada. Você lembra dessa história? Então, isso era muito curioso, não é? Eu achei estranho, inclusive, porque na época eu ministrava aula aqui em alguns cursinhos de Terezina, né? E aí, de repente, veio aquele galegão assim, meio alemão, né? Diferente de todos nós, né? Diferente de todos nós. E aí ele adentrou na sala de aula, não pediu licença, certo? E aí começou a declamar e de repente ele sacou, né? Da sacolinha que ele andava, deu um livrinho desse tamanho, verdade? E aí começou a vender para os alunos e vendia o quê? A preço hoje correspondia o quê? A cinco reais, a três reais, dois reais. E aí fazia a festa, realmente. Então, foi em cima disso aí também que os poetas de Terezina, final da década de 70, início da década de 80, até por volta de 85, a gente travou essa luta pela cultura e pela arte de Terezina. E foi um aprendizado muito interessante. Bom, falemos desse livro agora, por favor. Esse livro é uma espécie de uma... como se fosse uma antologia. Você juntou textos que você escreveu ao longo dos anos e juntou isso tudo e fez essa antologia agora, não é? É, isso é uma compilação de 30 anos. A gente estava falando ainda há pouco sobre a antologia Baião de Todos, que foi já um divisor de águas aqui em Terezina. E vamos fazer agora uma edição nova. E aí a gente, quer dizer, compilou 20 anos de produção poética, agora com a ajuda da internet. Você tem um blog pessoal, tem um blog jornalístico lá em Tum Tum. E aí eu juntei, quer dizer, textos antigos, textos novos e organizei, certo? Esse livro que tem o título longo, né? Símbolos, lutas e olhares, para realmente mostrar mais uma vez aquilo que eu estou produzindo a nível de poesia. Certo? Desculpa. Em Tum Tum, você continua professor, você é jornalista, você consegue levar a moçada hoje a se interessar, digamos. Você consegue fazer uma reunião com os meninos, com os alunos, para discutir cultura, discutir literatura? É possível fazer isso lá hoje, Emerson? É possível, Sinesse, pelo advento das novas tecnologias. Hoje o mundo não é mais isolado, não é mais uma ilha isolada. Então, os caras vão para São Luís, vêm para Terezina, o nosso fluxo aqui da juventude de Tum Tum em Terezina é muito forte. E aí, quando eles retornam lá, eles cobram alguma coisa. E a gente, como tem essa experiência já aqui de Terezina, como professor, certo? Como poeta, como jornalista, a gente acaba o que acaba trazendo lá em Tum Tum essa juventude, inclusive a juventude que fica lá também para esses eventos. Nós fizemos o primeiro coloco de língua portuguesa, a questão de dois anos atrás, certo? E nós vamos fazer o segundo, inclusive, você é o nosso convidado especial, para daqui para o mês de agosto, a gente já está organizando essa atividade intelectual em Tum Tum. Então, a gente consegue. Já foi do tempo que as pequenas cidades do interiorano do Brasil não tinham acesso a essas informações, que elas não busquem, vamos dizer assim, essas atividades culturais que é importante. Quando eu lancei meu livro lá agora, no mês de outubro, né, esse livro aqui, certo? Eu consegui reunir a finanata da intelectualidade de Tum Tum, que são os professores, né? Sim. Os professores. E nós conseguimos reunir o quê? Na faixa de 120 amigos lá, entre professores, alunos, certo? Alguns jornalistas que lá também têm locais. Então, foi uma grande festa também. Isso mostra que, certo? Que a gente pode, evidentemente, fazer essa mobilização em torno da cultura também nas cidades do interior. Muito bem. Ó, tenho uma alegria de encontrar um grande amigo. Participamos de muitas coisas junto em Teresina. Dividia-se a pobreza, não é verdade? Aliás, a única coisa que a gente pode dividir mesmo é alegria e pobreza, porque isso custa pouco. Quem é pobre já é pobre. E aqui tem, você vai se encontrar, de certa forma, isso aqui é um presente para você, esse livro são 50 anos das minhas reinações aqui na aldeia. E seguramente você vai se encontrar em alguma palha desse livro aí, né, senhor? Com certeza, senhor. Inclusive, eu quero aproveitar a oportunidade de agradecer e convidar também o povo de Teresina, quando descer no rumo da região centro-sumaraense, que visitam Tumtum. Tumtum é uma cidade agradável, pequena, tem 42 mil habitantes. É uma cidade que eu não tinha morado ainda. Nasci lá na década de 50, mas a partir de 2009 eu disse, olha, eu me aposentei no Piauí, eu tenho que contribuir com alguma coisa com a minha cidade. Então, lá eu exerço atividade ligada ao magistério, ao jornalismo, certo? E essa mobilização pela cultura local, que é importante, né? Então, agradeço mais uma vez a tua generosidade, certo? E a gente continua aqui na militância pela cultura brasileira, como sempre, né? Valeu, meu irmão. Sucesso para você. Muito obrigado.